Vamos falar hoje do último atributo, que são os cinco atributos internos de uma organização exponencial, que chama Ideias, e é um acrônimo para interfaces, dashboard de experimentação, autonomia e tecnologias sociais. O importante dos destaques são as interfaces e, claro, é uma parte de tecnologias sociais, e a gente vai dar uma passada também sobre dashboard. Então, para aqueles que estão chegando e não nos conhecem, somos a Tilova, uma empresa de tecnologia, que foi fundada por dois programadores há mais de dez anos. Então, não somos um aventureiro de mercado, conseguimos acompanhar bem a evolução e temos toda a expertise de desenvolvimento, desde uma ideia até a entrega como produto, passando por desenvolvimento de projetos, milhões de sistemas existentes, desde um SAP, esses grandes programas de RPs, assim como aplicar algoritmos para inteligências, Big Data e assim por diante. Tá bom? Acompanhe a gente nas nossas páginas, redes sociais, para saber sempre das novidades. Então, a frase de sempre do Drunk, né? A melhor maneira de prever o futuro vai criá-lo, né? Que sou fã do cara, acho que foi um grande visionário e a gente vai falar um pouco hoje sobre onde estávamos, para vocês entenderem também, para aqueles que estão chegando nos estais tão perdidos e para onde estaremos indo. Então, relembrando, o que é uma organização exponencial? Uma organização exponencial é aquela empresa cujo impacto ou resultado é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior, quando comparado aos seus pares, devido ao uso de novas técnicas de organização, tecnologias ou estratégias de operação, tá? Então, para você entender uma organização exponencial, no livro que foi feito pelo Salim, né? O fundador da Singularity, começou a ser pensado em 2008, lançado em 2014 e é uma verdade verdadeira até hoje, tá? Ele dividiu basicamente a empresa em, como se fosse um lado esquerdo e um lado direito de um cérebro que está colado, vamos dizer assim, né? Que a massa cerebral é o tal do PTM, que é o propósito massivo de transformação. Alguns chamam de PTM, outros de MTP, que faz essa engrenagem funcionar. Do lado esquerdo, a gente tem um pouco mais de ordem, de estabilidade, lado direito criativo. Semana passada, falamos dos atributos de escala e hoje, para fechar, falaremos das ideias, que é um acrônomo, né? Que define os cinco atributos, que são as interfaces, os dashboards, experimentação, autonomia e tecnologia social. O que é legal de falar isso para vocês? Que a gente fala do conceito, mas também traz os exemplos para vocês poderem entender. Então, imagine, né? Essa parte é a parte interna da organização. Semana passada, falamos da parte externa, transformação do mercado e assim por diante, e hoje vamos falar da parte interna. Então, o que são as interfaces? Eles são um processo que filtra e vai comparando vários impuntos que você vai recebendo, né? Aplicado para o algoritmo, você tem tecnologia para aplicar isso, certo? Que automatiza também, pode automatizar um fluxo de trabalho, ou vai trabalhando esses impuntos, esses dados, para gerar insights para o seu negócio. Então, ele tem um princípio. Primeiro, de filtrar essa mudança externa e transformar num valor interno. Imagine quando você coloca, por exemplo, para monitorar matérias que saem, notícias que possam sair sobre inteligência artificial. Você vai receber um volume de informação muito grande. E aí, se aplica um algoritmo que possa filtrar inteligência artificial aplicada somente à indústria 4.0, por exemplo, e esse algoritmo consegue te tirar alguns insights para a sua operação. É disso que a gente está falando, tá? Segundo, ele vai conectar também para o crescimento, porque ele vai te gerar ou dados para o caminho que você precisa seguir, ou de novo. Impuntos que você pode desenvolver para o seu negócio, tá? E uma das partes que você faz também é essa automação de processos de trabalho que te gera escalabilidade. Então, processos padronizados que permitem a automação e, claro, você poder externalizar soluções que se tornam escaláveis, tudo isso por meio de algoritmo. Então, quando eu falo em interface, a gente está falando de tecnologia pura, tá? A gente não está falando mais nada. Fala de aplicar a tecnologia para fazer as conexões que você precisa fazer, tanto interna como externamente, para orientar a tua operação para o crescimento exponencial. Então, por exemplo, eu gosto muito desses exemplos das interfaces. Quando você pega o Google Ads ou o App Store, né? O exemplo que coloca ali, o que ele fala ali, ó? E tem esse exemplo significativo do AdWords ou do Google, né? Do Google e do App Store, ambos fazem uma ligação interna com os atributos externos que é a comunidade e multidão do mundo externo, ou seja, do mercado. Então, a interface, né? Se a gente fizer um compartilhamento daquela brincadeira do cérebro, é o bumbo que liga as duas, os dois lados cerebrais de uma organização. O Uber tem essa interface interna, que aplica o atributo externo, que são os ativos alamancados, que a gente viu semana passada, né? Ou seja, são os veículos, os ativos deles são os veículos, tá? Vier a sua plataforma com a seleção dos motoristas, que são a sua comunidade que faz o negócio rodar. O Zapos é outro que usa. Dentro do processo de uma interface para manter, assim, a sua gestão extremamente inovadora, a gente vai falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente, né? Ela usa do atributo externo a questão de engajamento. Então, a interface, ele conecta os atributos externos com os atributos internos focados no negócio. Essa é a sacada da interface, tá? Então, esse suporte que ele permite você conectar para o mercado, contra a operação interna e, claro, fazer com que isso seja gerido pela inteligência artificial, por uma automação do processo, de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, beleza? Entenderam as interfaces? Tá? É uma coisa simples. Dashboards. Quando a gente fala em dashboards, tu já pensa, né? Pô, gráfico de Excel, ou aquele painel de gráfico com dados, assim por diante. Sim, é isso. Mas, nesse ponto de vista de organização exponencial, ele tem uma aplicação tanto para dados externos como para dados internos. Então, o propósito dele de um dashboard é gerenciar grandes volumes de dados, certo? Seja de clientes ou de colaboradores ou de inputs, tá? Que vão se tornando disponíveis. Então, o propósito de você montar um dashboard tem que ser, primeiro, adaptável, ele tem que ser em tempo real, tem que ter as principais métricas que são essenciais operações e tem que ser acessível a toda empresa. Eu já visitei algumas startups, grandes operações de unicórnios, que você tem várias TVs espalhadas nos ambientes, que vão montando vários, tem várias métricas de dashboards ali que o pessoal vai acompanhando em real time, quantas pessoas, sei lá, quantas pessoas estão no site, como está o NPS para dar um serviço, qual produto está sendo mais buscado e assim por diante. O propósito de um dashboard para uma organização exponencial é trazer informação em real time para poder ir reagindo. Eu gosto de comparar, é quase como que fosse você ter, né, ali com um time de futebol ou de basquete, que você tem uma série de dados sendo enviados ali para o treinador, para aquela equipe de núcleo duro que está fora do campo, que vai tomando e ajustando estratégias ali, minuto a minuto, né, para, lógico, buscar o resultado. O dashboard serve para isso. Então, por exemplo, quando a gente traz do Waze para o usuário, ele tem um dashboard do caminho com os dados, certo? Mas para dentro da operação do Waze, ele consegue saber quantas pessoas estão logadas, quais são os principais caminhos que estão sendo feitos, onde tem mais trânsito ou tem menos trânsito. Então, ele tem esse princípio de conectar as informações de uma forma rápida e simples. O Nubank, também, né, o extrato, o jeito que ele apresenta os dados, tanto para o usuário ou como para dentro da operação, também tem esse propósito, tá? Um exemplo de dashboard para dentro de operação é o NPS, que a gente chama, que é um indicador de satisfação dos seus clientes. Ele é uma conta simples, ele é uma conta entre aqueles que são o que a gente chama dos promotores, ou os fãs da marca, né, versus aqueles que, não, que chamam de depratores, ou aqueles que dão uns feedbacks, que às vezes não é muito importante. Críticas e feedback negativo são excelente oportunidade de melhoria de produto de forma rápida e de conquista de coração, tá? Então, é muito interessante quando um satisfeito, um usuário insatisfeito te dá um feedback, né, porque de cada 10, 2 reclamam e 8 ficam em silêncio e falam mal ou dão mal referência sem você saber o que está acontecendo. Então, o NPS é um indicador muito legal. E fica uma conta muito simples entre aqueles, né, que são, falam bem, ou que são os promotores, versus aqueles que são passivos, ou que não opinam muito, né, versus aqueles que fazem os comentários de criticidade, certo? E aí, com isso, você consegue tirar um score. O NPS é o termômetro de como está a tua percepção de uma solução, de um serviço ou de um produto em relação ao mercado. Então, é uma das métricas, pra mim, superimportantes nesse mundo cada vez mais orgânico e conectado e de você entender como está a tua temperatura do mercado. Tem vários artigos sobre isso, vai constar no e-book, materiais mais aprofundados sobre o NPS, e hoje aqui a gente está em uma passã, porque ele é considerado como um dashboard de organização exponencial, tá? O outro, de novo, né, os indicadores pra dentro do negócio são dois. Os KPIs, os famosos KPIs, e os OKRs, né, que entraram aí, vieram do pessoal desenvolvido, pelo pessoal do Vale do Silício, que era uma forma de poder ter clareza em relação aos resultados e chaves pra chegar nesse resultado em relação ao time, tá? Então, a gente tem, os KPIs são determinados sempre de cima pra baixo, top down, enquanto que os OKRs são determinados de baixo pra cima, bottom down. Ou seja, um é da visão e estratégia do negócio, quais são os indicadores que a gente está indo pro objetivo, que a gente está buscando, e o outro são aqueles, assim, se realmente a gente está seguindo pelo caminho, pelo caminho certo. Então, é muito importante no teu negócio, você ter esses dois indicadores, e de preferência quase em real time, e isso gera uma complexidade de, claro, de automatizar processos, de aplicar uma interface que possa compartilhar essa informação, mas a partir do momento que você aplica isso, você começa a ter a tua operação na ponta do dedo. Você consegue realmente estar movimentando o teu negócio em quase tempo real de cor em que o mercado reage, certo? Então, o KPIs te traz onde eu quero ir, e os OKRs como se eu estou realmente chegando lá, beleza? Desculpa, pessoal, eu estou um pouco mais rouco hoje, realmente é nessa mudança de temperatura, mas vamos embora, acho que está de boa. Olhinho, se estiver gaguejando ali, ou meio rouco demais, me avisa, que a gente faz um esforço aqui para falar mais alto, pelo menos. Beleza, moçada? Bem, então, no resumo, o que é o propósito de você ter um dashboard dentro dos atributos internos de uma organização exponencial? Primeiro, você monitora os fatores críticos, tanto no seu crescimento ou de não crescimento em tempo real. Segundo, você consegue aplicar com os OKRs, você consegue botar na sua estrutura de gerenciamento, de validar a velocidade como o time está desenvolvendo, se está indo bem ou se está ainda contento. E outra, que começa a se minimizar, com certeza, tendo esses dados quase em real time, os erros que toda a operação tem, errar faz parte do processo de crescimento, e, claro, você consegue gerar também, em cima dessas, de identificar um indicador, um OKR que não está indo bem, por exemplo, e você já criar rapidamente um feedback e já fazer o ajuste na sua operação. Então, o dashboard, ele é um reflexo da velocidade que você está rodando. Imagine, a história do avião, cara, o avião precisa ter três equipamentos, instrumentos que são os mais importantes para ele. Velocidade de voo, que é o princípio de um avião voar, é a velocidade, certo? O segundo, a altitude que esse cara está voando, se não está alto ou não está baixo, e a terceira, a direção para onde ele está indo. Então, o dashboard tem esse propósito para uma organização, beleza? Bem, avançamos a interface, o que eu conecto os dois lados, externo e interno, passamos pelos dashboards, que mostram como que estão as temperaturas externas e internas da organização, e a gente vai para um dos pontos mais legais, que é a experimentação. Eu trouxe essa frase aqui do Taleb, que diz que o conhecimento oferece uma pequena vantagem, mas a experimentação, ou seja, a tentativa e erro, é o equivalente a um ponto de QI. Essa frase para mim, ele mata a pau, porque o que ele quer dizer, cara? Você testar o novo, experimentar o novo, mesmo errando, ele erra rápido, aprenda rápido, e corrija rápido, ele cria uma curva de conhecimento, aprendizado muito mais rápido, e não tem um conhecimento que já está ali estancado no seu cérebro, e claro que, de repente, na hora de você fazer essa aplicação, ele vai te gerar uma pequena vantagem, certo? O Zuckerberg falou que o maior risco é não correr nenhum risco. O Steve Black comentou que nós não sabemos o que o cliente quer, até que as suposições sejam validadas. A gente está até, em inglês vai ser em português, validados, ou seja, testadas, e isso é toda a construção do tal do Lean Startup, do pensamento e cultura de startup, tá? Essa frase eu acho legal, o cara fala o seguinte, né? A invenção é transformar dinheiro em ideias. Ah, eu quero inventar alguma coisa, eu boto dinheiro, sai uma ideia. E inovação é transformar ideia em dinheiro. São coisas sutis, mas que fazem toda a diferença, e a percepção hoje, dessa nova pegada, de você fazer negócio, certo? Bem, vamos lá. Então, basicamente, o que é uma experimentação? É você fazer da tua solução ajustada ao problema. Muda a frase. É você identificar a dor e ter uma boa solução ajustada, ou seja, Problem Solution Fit. É você poder realmente ter aquela solução, né, bem fitada, nem existe a palavra, mas, assim, né, bem cravada a solução para aquela dor que você mapeou. E o outro é você ter esse teu produto que se desenvolveu para essa dor bem ajustado ao mercado, que é o Product Market Fit, que todo mundo procura o PMF do negócio. Porque, a partir do momento que você garantiu o PMF do negócio, com certeza, o teu crescimento de mercado, eu vou dizer que está garantida, mas o caminho já está muito mais limpo para poder crescer. Então, é na experimentação que você cria toda essa hipótese, essa validação, para botar a tua empresa para crescer rapidamente no mercado. E, quando eu resumo, você fala o seguinte, olha, quando você tem processos bem alinhados, você, com certeza, consegue fazer rápidas mudanças. Fazendo rápidas mudanças e fazendo a experimentação, você consegue fazer esse ajuste de capturar o valor. E conseguir disponibilizar mais rápido ao mercado o tal do MVP, o produto mínimo viável, e daí a ideia de experimentação, você consegue tomar riscos muito menor e com aprendizados muito mais rápido. Então, teste pequeno, valide pequeno, entenda o teu projeto rápido ali, crie o teu PMF, o Product Marketing Fit, para poder, quando chegar no mercado, o teu crescimento e desenvolvimento, ele está mais livre, ele tem menos atrito. e é em cima dessa ideia da Lean Startup que foi construída a experimentação, né, que não deixa de ser o MVP, onde você cria as funcionalidades, o que você está imaginando, o que você quer entregar, você vai estar com um público pequeno, um segmento pequeno, um produto beta, vamos dizer assim, e claro que mede ali, né, a febre, os resultados, gostou, não gostou, aí é do NPS, que é importante, e vai aprender sobre aquele produto num espaço de tempo muito pequeno, para vocês terem uma ideia, desenvolvimento de produto, né, do século XX, levava três, quatro anos para desenvolver, essa curva veio calindo de uma forma exponencial, hoje entre uma ideia, num lançamento forte, você tiver um time bom para desenvolvimento, aí a Tinova tem muita experiência nisso, com o time que a gente construiu, você coloca um projeto para rodar já para monetizar em seis meses, então a gente usa todos esses princípios, justamente para poder fazer o projeto rodar muito rápido, tá, perdão pessoal, eu gosto muito do, 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 exemplo do MVP, do cortador de grama, é antigo esse slide, é bem antigo, eu acho que foi um dos primeiros momentos que eu vi sobre o conceito de MVP, mas o raciocínio que construíram comigo à época, eu achei muito interessante, então, imagine você que você tem que, né, que a dor é diminuir a grama, aí você inventa, vai precisar inventar algo para cortar grama, cara, qual que foi a primeira ideação? Bom, vamos inventar um tesourão, a tesoura corta tudo, então o tesourão pode cortar a grama, então você tem um avô agregado dele ali, que você vai cortar a grama mais rápido, de uma forma, mais veloz, mas aí, pô, cortador de grama, a tesoura, o MVP 1, você começa a receber feedback dos seus clientes, que estão usando, que ela fala assim, cara, mas olha, eu tenho uma área muito grande, e eu preciso de algo um pouco mais rápido para cortar, aí você evolui para o MVP 2, que é, né, é um cortador de grama, esse de, putz, esqueci o nome pessoal, desculpa, esse que tem um fiozinho, enfim, e aí ele já consegue construir uma área maior, mas aí, vem o feedback de mercado, e fala o seguinte, putz, olha, movimentação, tanto no cortador, com o tesoural, como com esse cortador de grama, dá dor nas costas, né, e tem lugar que não tem energia, e eu preciso cortar grama, sem ter energia, aí você vai para o MVP 3, então, a ideia do MVP, é você atender aquela dor com o mínimo produto viável, vai pescando e observando, usa os feedbacks dos seus usuários, e você vai melhorando o produto, né, então, pô, de repente você botou lá o MVP 3, o MVP 3 que corta-se a energia elétrica, mas ele é muito lento, aí chega o consumidor e comenta, cara, bota um, será que não daria para automatizar esse processo? Aí você bota um motorzinho, a gasolina, no MVP 4, né, no MVP 5, você já bota o motor mais potente, no MVP 6, você já carrega uma sacola, para ele poder espalhar grama, o MVP 7 já está com uma conta de grama maior, porque ele tem mais dificuldade, não, a evolução do produto, ele passa pelo risco racional de você constantemente estar pegando o feedback, acompanhando o resultado dele, ou o que o mercado está esperando dele, essa é a ideia da experimentação para uma organização exponencial, tá, então, por exemplo, você pode lançar, por exemplo, a Apple lançou, ela lança, teste de programa chamado beta, aí para validar com um grupo de usuários deles, o que eles acham, o que precisa ser melhorado, assim como a Hotjar, que é uma solução super legal, que quando for lançar o serviço, faz a mesma coisa, esse Hotjar tem um princípio de validade dentro do teu site, quais são os pontos de calor onde o pessoal acessa mais, então, te gera toda uma inteligência para a construção de lex, ou para uma construção de lógica de site, então, assim, o mecanismo de experimentação para as empresas de tecnologia faz parte, hoje, de um processo de lançamento de produto, tá, eles não lançam nada se não tiver testado e validado. chegando bem mais complexo do que vocês imaginam, então, o Ampassant, ele mostra um conceito, quando eu falo em autonomia, é realmente da parte de empresas auto-organizadas, auto-geridas, completamente descentralizadas, completamente horizontais, e que é um pré-requisito para você tornar a tua operação bem inovadora, isso melhora a velocidade, então, a base de uma empresa, hoje, que tem seus times autônomos, é chamada de holocracia, tá, que é uma estratégia de gestão, que é uma estratégia de gestão que quebra uma lógica tradicional de como você toca empresa ou de como você gere um time. Pessoal, desculpa, parece que deu uma travadinha, porque, às vezes, a tecnologia tem a dessa cruz, daqui a pouco daquelas, aqueles times, mas deixa eu ver aqui, bolinha, voltamos? Voltamos, voltamos também. Bem, então, a holocracia, ele é um sistema que pode ser usado tanto para sistemas de governança, e aí, organizações governamentais, assim como para empresas, e tem o princípio de decisões bem distribuídas, as equipes fractais, que a gente chama, são equipes quebradas e completamente auto-organizadas, então, trazendo um desenho para vocês entenderem, as empresas tradicionais, hoje você tem o presidente, vice-presidente, diretoria, gerentes, funcionários, e você tem a piramidal, tarefas isoladas, cada um, cada funcionário colabora com aquilo que precisa ser feito, os resultados são de forma muito localizadas. Esse novo sistema de holocracia, você tem, nesses grupos ali, os executivos para o projeto, cada área tem um projeto para ser desenvolvido, organiza o como vai fazer, lembra muito a metodologia ágil, que você vê como a construção das coisas vão se conectando, uma gestão holocrácia, de holocracia, ela lembra muito a gestão ágil no princípio de Scrum, que você tem squads, sprints e entregas, tá? E é claro que você tem um grupo, você vê quase com os crew master ali, que vai controlando e vai gerenciando essas entregas. imagina se uma organização grande, uma média empresa ou uma grande empresa aplicar uma organização dessa, é complexo, dá, mas é complexo. E como você consegue fazer isso? Só se você tiver a tecnologia, tiver esses dashboards bem aplicados, tiver boas interfaces para poder rodar. Se fizermos uma comparação, basicamente é o seguinte, enquanto uma empresa tradicional você tem descrição de emprego, numa holocracia, você tem funções definidas em torno de um trabalho, de um projeto, certo? E todo mundo é atualizado constantemente. Então, às vezes, a pessoa pode ocupar vários cargos. Então, por exemplo, antes de novo, eu sou head de inovação, essa é a minha cadeira, como fosse uma cadeira tradicional, mas dentro de um trabalho de holocracia, eu tenho vários cargos ou funções que eu vou executando. Então, eu tenho demanda com o time de comercial, eu tenho demanda com a equipe de comunicação e marketing, eu tenho uma demanda às vezes com o pessoal de projetos, às vezes com o pessoal do UX, então, se trabalha com multiprojetos, essa é a ideia. A empresa tradicional faz a tal da autoridade delegada, então, você tem coordenador, supervisor, você tem gerente, então, você tem aqueles, aquela chancela e carta para você poder trabalhar. Dentro da holocracia, não, ela é distribuída entre as equipes, as decisões são tomadas localmente, imagina como se fosse grupo de trabalho, você trabalha no departamento de marketing, mas você vai tocar um projeto, você, o cara da mídia, o cara do tráfico ali, e ali vocês tomam as decisões, elas são meio, a autoridade ali é meio distribuída, é muito orgânico, as interações são muito mais rápidas nesse tipo de empresa, do que das tradicionais, e as regras são muito transparentes, enquanto uma empresa tem governança, política, etc., uma organização de holocracia, ela tem um princípio, ela tem um manifesto, ela tem algumas regras que são simples e claras para todo mundo, que dá um norte para onde seguir. Então, isso cria agilidade, dá muito mais responsabilidade para todo mundo que tem contato com o cliente, cria uma curva de aprendizado para todos muito maior, e reação muito mais alta, e é claro que faz uma coisa que é super legal para todo mundo, que você empondera o ser humano, você empondera aquela pessoa dentro da sua atividade para que ela possa realmente desenvolver e criar resultados com o engajamento de felicidade, e de, já vou falar uma palavra aqui, não sei se pode falar, mas é de tesão de querer trabalhar, muito mais legal do que em uma empresa que tem uma hierarquia mais dura. Então, por exemplo, a Zappos, que é uma empresa que vende temes, sapatos, por exemplo, o e-commerce, essa parte da internet, criou uma organização extremamente holocrática, é um exemplo de gestão, é um case, inclusive, de vários estudos, e vale a pena pesquisar um pouquinho sobre ela depois. E o último, para a gente fechar, para não estourar muito o nosso tempo, a gente começou 19h10, são 19h40, com meia hora, são as tecnologias sociais, que são conversas informais pela organização, que criam essas interações horizontais. Qual que é a ideia aqui? reduzir a distância entre obter a informação e processar mesmo, e claro, tomar as decisões, deixar muito fluido dentro da equipe, das equipes de trabalho dentro das áreas, por meio das percepções, e claro, que alavancar sempre novas ideias. Então, imagina você, qualquer um pode dar uma ideia para melhorar o teu produto ou teu serviço. Isso é muito legal. Como você faz isso? Deixando a informação fluida de uma forma muito simples, certo? como você consegue fazer isso? Conexão, engajamento do time, uma moeda que vale a confiança e sempre a transparência. Então, não existe mais empresa moçada que fica guardando informação, escondendo isso. Isso é passado, isso está morto. Você tem que trabalhar dentro de uma organização, transformar a sua organização para que a informação seja fluida, o mais transparente possível e claro que a moeda que cola tudo isso é a confiança. Então, isso faz com que você consiga ter conversa mais rápida, ciclo de decisão mais rápido, aprendizado mais rápido e consegue estabilizando essa tua equipe ao longo do crescimento. Como você está compartilhando informação, você vai dividindo tanto os ônus como o bônus. Pô, galera, estamos crescendo bem, o Akimasa deu resultado dessa campanha, acertamos aqui, aprendemos aqui, vamos ajustar para a próxima. Ou o contrário, putz, fomos mal, vamos ajustar aqui, vamos corrigir aqui, você deixa o time sempre muito mais engajado no que está acontecendo no teu negócio, tá? Então, eu estou assistindo o Bitcoin ali, essa página, na verdade, que mostra ali que é a parte aberta para a comunidade sobre como você pode programar, como você cria aplicações à base dos protocolos de blockchain. Então, ele tem a cultura do compartilhamento, seja da conversa, de arquivos, para toda a organização. Um exemplo que a gente usa muito aqui na TNU, a gente usa o Slack. O Slack é a tecnologia social, você consegue colocar arquivos, fazer conversa, criar time, e criar projetos, tudo dentro da plataforma. Foi a plataforma que foi criada, que foi uma pivotada de um projeto de game e que hoje é um sucesso e que tem que usar. E não sabe usar, pesquisa um pouquinho mais, porque ele é um framework de trabalho, de comunicação, que ajuda a espalhar a comunicação para toda a organização. Um outro exemplo é o Teams, o Microsoft, claro, não ficaria para trás, criou o Teams, que também tem o mesmo propósito, consegue deixar todos os seus arquivos, todos os projetos, criar uma série de aplicações e, de novo, espalha a comunicação dentro do teu negócio. E, por último, que hoje tem muita gente usando, veio da moçada do game, que é o Discord. Discord, eu gosto muito, porque lá você tem a possibilidade de criar videochamadas e salas de bate-papo via vídeo, com o time, com o squad, com cada um, e, de novo, vai deixando a tua operação muito mais rápida e transparente. Beleza? Bem, para finalizarmos, quais são as empresas exos que a gente acabou passando e falando? Pô, Airbnb, Google, Uber, Waze, Tesla, Valve, GitHub, e assim por diante. Todas essas empresas são consideradas empresas exponenciais. Tá? E como que elas aplicam o scale e ideias? Eu não vou passar tudo aqui, pessoal, perdão, por causa do nosso tempo, mas vai estar no nosso e-book, não esqueça, o e-book é só para quem tiver escrito, a gente, claro, vai compartilhar o material, mas a gente quer compartilhar o material para que vocês realmente apliquem dentro das suas operações, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos falar do Google, né, que, porra, todo mundo conhece. Então, ele é o gigante de pesquisa, né, teve um crescimento exponencial com o Pergerank, o Wide Worlds, e assim por diante, criou, tem a Google X para os projetos chamados de inovadores, né, com a história de tiro e dar o tiro na lua, e dentro dos atributos, lembrando do scale e de ideias, o que que eles aplicam? Para quem é participou da primeira, lembra que eu falei que você precisa aplicar todos os atributos, né, do scale, todos os atributos de ideias, você aplica um pouco de cada para fazer com que a tua organização seja disponencial. Então, na Google, eles têm um propósito transformador massivo, que é organizar todas as informações do mundo, certo? Eles trabalham com comunidade e multidão, tem os algoritmos deles, que deram um crescimento alavancado, exponencial, tem os ativos alavancados, ou seja, eles não têm muita propriedade, eles usam muita coisa compartilhada, engajamento, usam dashboards direitos, boas interfaces, testo, experimentação direto e aplico tecnologia social, que são as ferramentas deles, né? Pega Uber, mesmo caminho, eles têm um bom propósito, as equipes são sob demanda, para desenvolvimento, que é o staff e sob demanda, gerenciam muito bem comunidade e multidão, o algoritmo deles é o algoritmo que se usa dentro do aplicativo, os ativos são alavancados, ou seja, a Uber é a maior empresa de carros, sem ter nenhum carro, aí está o exemplo de um ativo alavancado, a interface de trabalho dele, tanto para o usuário como internamente, é extremamente fluida, sem atrito, testam direto novas experimentações, então foram entrando vários tipos de veículos, os que precisam de espaço para PET, bagagem, se podia fazer os testes, dá uma autonomia para o seu time trabalhar e desce a lenha também com a rede social, eu vou deixar isso depois no e-book, vai estar lá compartilhado, Tesla, Xiaomi, Apple, então, esse caminho de aplicar atributos internos, externos, condição exponencial, não é ladainha, não é viagem, não é conceito novo, é técnica de gestão aplicada em grandes corporações e que sim, se fizer certinho a eleição de casa, funciona, certo? Beleza? Bem, qual que é essa nova visão que a gente está indo? É uma grande no shift mental, então, a gente saiu da área linear para uma área exponencial, o que era recurso limitado, que você teria que adquirir, hoje é limitado, que é tudo que você pode alugar, uma hierarquia tem que sair do modelo hierárquico, top-down para autonomia, squads e operações colaborativas, a base de cooperação, o que era de controle é confiança e isso é o mais difícil para as empresas, principalmente que estão transitando de pequeno e médio porte, né, de, assim, soltar a empresa com a moeda de confiança para fazer que ela possa voar, e inovação, acesso, em vez de pesquisa são testes e, claro, dúvida que é do, da hierarquia, né, das empresas do século XX, que tinham dúvida, não sei se eu faço isso, não faço aquilo, o nosso shift mental de uma organização é apostar, é testar, tá, essas características ficam bem claras aí entre empresa tradicional e uma organização ex, por exemplo, uma organização tradicional, ela está, ela tem tolerância ao risco, já a da ex, não, ela topa assumir risco e aceita erros, é claro, é bem pensado, mas, ela topa, é o, é o que faz a grande mudança entre, empresas tradicionais, empresas do século XX, que eu chamo, empresas do século XXI, beleza? Bem, galera, e aí, como eu transformo o meu negócio? Aí, de novo, próxima quinta-feira, às 19h, a gente vai falar um negócio super legal sobre o business, o Lean Startup, o pensamento Lean, a parte ágil, que é, vamos dizer assim, a base de trabalho para você poder realmente chegar para ter uma organização exponencial e como se se conecta nessa economia digital, o mesmo bate-papo, e fechamos com o último webinar, sem ser, essa quinta na outra, sobre o Gestão da Manhã criando Oceanos Azuis ou Estratégia de Oceano Azul, beleza? Bem, para aqueles que participaram que, por acaso, irão ver, deixo o meu agradecimento, muito obrigado por estarem participando, espero que tenham gostado, gostado, interajam com a gente, mandam depois ali perguntas, dêem uma acessada no blog, o material vai estar no blog, e, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, e, meu time, estamos juntos, estamos construindo um material lindo aí, tá bom? Fechou? Valeu, rapaziada, obrigado, um abraço. e aí Obrigado.